Olá pessoal, aqui é o Gustavo Freitas falando, gustavofreitas.net E eu queria falar com você hoje sobre uma maneira de ganhar dinheiro na internet diferente Geralmente quando você ouve falar em ganhar dinheiro na internet, principalmente nos vídeos que eu já fiz Nos artigos, você sabe que geralmente eu mostro a você como ganhar dinheiro na internet Criando um blog, criando uma lista de email marketing, trabalhando o tráfico orgânico, trabalhando o tráfico pago Para vir para esse blog, para essa lista de email marketing, criando vídeos no youtube como eu estou criando aqui agora Então geralmente eu mostro essas maneiras para você Mas hoje eu quero te falar de uma maneira de ganhar dinheiro diferente na internet Uma maneira que eu estou começando a trabalhar com ela agora Estou começando a ganhar experiência com ela, ainda não me considero de maneira alguma um especialista nesse assunto Até por isso mesmo eu vou passar para vocês aqui uma pessoa que é autoridade nesse assunto Mas eu queria falar com vocês sobre a questão de ganhar dinheiro na internet ou trabalhando na sua casa Com importação de produtos Importação de roupas, de calçados, perfume, relógio, do que você, eletrônicos, do que você quiser E como eu estou entrando nesse mercado agora Eu fiz um curso, gostei muito E eu quero justamente mostrar esse curso para você nesse vídeo Mas antes eu quero te falar o seguinte É uma pergunta que até quando eu comecei a fazer o curso Quando eu comecei a falar com algumas pessoas próximas Foi a principal questão que elas levantaram para mim Então eu fui em busca, conversei com esse especialista que eu vou te apresentar daqui a pouco E ele me deu uma resposta muito legal Ele tinha até um vídeo já sobre isso, tirando essa dúvida Eu vou até passar um trecho do vídeo daqui a pouco para vocês Então a dúvida é Com a alta do dólar Ainda compensa trabalhar com importação? Trabalhar com isso? Importar produtos ou para consumo próprio E também para revender Que é o mais interessante que dá realmente Você continua comprando para o seu consumo Mas compra também para revender É o que vai te dar um ganho maior Então olha só Eu abri aqui Hoje são Hoje é o dia 1º de abril de 2015 Aqui é a tarde Já está quase 17 horas E hoje o dólar está a R$3,17 Então será que com esse preço Ainda compensa Trabalhar com importação de produtos? Bom Para isso eu vou deixar com vocês O João Pedro Ele é o criador do curso Fórmula da importação Que é o curso que eu fiz E que é o curso onde ele ensina Tudo o que ele sempre fez Para trabalhar com isso E Eu vou deixar com vocês agora Agora ele é um pedaço de um vídeo Que ele gravou Ele me permitiu Editar essa parte desse vídeo E colocar aqui para vocês Que é uma parte justamente Onde ele faz essa análise Análise se vale a pena ou não Ainda trabalhar com o dólar Nesse preço Então eu vou deixar com ele Ele vai mostrar para vocês Ele é o especialista Olá pessoal Tudo bem? Aqui é o João Pedro Do curso Fórmula da importação E nesse vídeo Eu quero estar mostrando para vocês Na verdade eu quero estar Tirando uma dúvida Que eu venho recebendo muito por e-mail Tem muita gente achando Que com essa alta do dólar Não vale a pena importar Mas eu vim aqui nesse vídeo Mostrar para vocês Que mesmo com o dólar alto Eu vou fazer a cotação Até para o dólar acima A 3,50 Que mesmo assim Vale muito a pena importar Bom Eu estou aqui no site do UOL De cotação do dólar Ou economia Vocês podem ver que o dólar Ele está aí por volta de 3,26 Hoje Dia 17 De março E então O dólar hoje Se você fosse comprar Sairia a 3,26 Agora Eu quero estar mostrando para vocês Aqui no site da Hollister Por quanto que vai sair Uma camiseta Por exemplo Mesmo com o dólar A 3,26 Bom Aliás Eu vou fazer a 3,50 Para não ter dúvida Que vale muito a pena importar Deixa eu ligar aqui O meu mascarador de IP E vou visitar aqui A aba de promoções Da Hollister Como você sabe Tem que mascarar o IP Para conseguir preços melhores Lá nos sites dos Estados Unidos Essa é uma das dicas Que você aprende no curso E aqui Eu vou organizar Aqui pelo menor preço As camisas Os produtos Que estão em promoção Olha aqui Cuecas Olha Vamos para as camisetas Para vocês verem Olha aqui Camisetas da Hollister 5,38 dólares É em média Agora vamos fazer a conta De quanto que vai sair Essa camiseta 5,38 Vezes Aliás Mais né O frete O frete é por volta De 5 dólares Pessoal Por causa da camiseta Vezes 3,50 Que eu vou colocar A cotação do dólar Por 3,50 Que está bem acima Da cotação atual 36,33 reais A camiseta Entendeu Olha só O quanto que você vai Vai poder Economizar E até lucrar Caso você queira revender Com essa compra Olha por quanto Saiu na camiseta Da Hollister Aqui no site Oficial de revendas Da Hollister No Brasil 159,90 Vamos ver a economia Então que vocês vão ter 159,90 Olha lá 123 reais de economia Por camiseta Que vocês teriam Importando diretamente Dos Estados Unidos Da loja oficial Com etiqueta Com nota fiscal No saquinho Da marca Da Hollister Tudo certinho Camisetas De alta qualidade Vocês vão ficar impressionados Quando eu chegar Na casa de vocês Agora que você já viu O exemplo aí João Pedro mostrou Na prática E ao vivo Para você Para não ter Ele mostrou até Com dólar A 3,50 E não a 3,17 Como eu te mostrei aqui Se você quiser Adquirir o curso Fazer parte disso Aprender a ganhar dinheiro Com importação Primeiro aprender A economizar Acho que é o primeiro ponto Coisas que você compra Hoje por aqui Você pode comprar Por valor irrisório Lá fora legalmente 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 Então Já é uma maneira E no segundo momento Você aprender realmente A ganhar dinheiro Também Revendendo isso Que você compra Se você ficou interessado Basta clicar no link Que está aparecendo aqui Ou no link Embaixo do vídeo E fazer a sua matrícula Começar ainda hoje A aprender O conteúdo É muito denso O conteúdo desse curso Tudo muito detalhado E para o ritmo De cada um Eu levei 2 dias Em 2 dias Eu fiz o curso todo Porque eu estava Eu praticamente Devorei o curso Em 2 dias Depois levei Mais uns 2 a 3 dias Entendendo Alguns procedimentos Testando aquilo Que ele ensinava Voltando em alguns vídeos Fazendo algumas perguntas A ele E ele é totalmente Solícito Ele tem um suporte Fantástico Coisas que muitas vezes Você não encontra Em cursos por aí Então Basta clicar aí E fazer a sua E fazer a sua inscrição No curso Você não precisa Ter loja Você não precisa De ter Criar blog Você não precisa Nada disso Você vai ver Que ele te ensina A você A vender os produtos De várias maneiras E uma dessas maneiras Com certeza Vai vir de contra você Ah eu sou aquela pessoa Que gosta de vender De porta em porta Você vai aprender como Ah eu sou uma pessoa Que gosta de vender Em grupos no facebook Você vai aprender como Ah eu sou uma pessoa Que Que tem facilidade Em chegar diante De uma câmera E fazer um anúncio No Criar um vídeo Para o youtube Ele vai te ensinar como Então Você vai ver Que é fantástico Então não perca Essa oportunidade O curso tem um preço Muito baixo Primeira compra Que você fizer Você recupera esse dinheiro Então é um investimento Muito bom No seu conhecimento E o conhecimento Vai ficar para você Para todo o tempo Faça clicar aí embaixo Fazer sua inscrição E começar agora mesmo A estudar E fazer parte Das pessoas Que estão ganhando dinheiro Que estão trabalhando em casa De forma honesta De forma honesta Trabalhando com importação Até a próxima E espero que o vídeo Tenha te agradado Até a próxima